Música Tchau, tchau. Aí, ó, o Paradiso 1050 Toco, Volvo, não sei o chassi, só sei que essa roda é linda demais, pena que tá bem suja, mas é linda. E a pintura, show também. Detalhe aqui das estrelinhas aqui, ó. E eles fizeram a adaptação nele, pra New G7, só a parte do farol de cima. A parte do... Tá bom? Beleza. Essa parte de cima foi o New G7, basta o farol de nebendo agora. E aí, nossa, ali, ó, o Polari bruto. Exatamente. E aí, gente... 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 E aí, gente...